Estamos aqui em homenagem à emancipação política de Pomeira do Filho. Uma festa muito bonita aí, Wesley. Está participando. O que você está achando de tudo isso, Wesley? É bonito? É bonito! Eu gostei! Muita gente, todos eram prestigiados apesar do dia estar assim, ó. Mas isso não impediu do pessoal vir aqui prestigiar a gente da cidade e da zona rural. Inclusive temos outras escolas que não ficam aqui exatamente da cidade, que são das áreas que estão nos prestigiando. Aqui são a segurança, as autoridades aqui perfiladas, dando toda a segurança para o pessoal que está aqui. Vem para a ação e os aplausos do público! Esse é o corpo de balizos da Escola Municipal Mugério Amúcio da Silva. E aí? Eu vou ser meu cat. E aí? 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 Certo. E aí? Obrigado.